Eu começo com uma pessoa a gritar vergonha, vergonha, vergonha e ainda não saber muito bem o que é que ia acontecer. As pessoas de Vila Real sabem, mas quando o filme for mostrado internacionalmente ou até noutras cidades, as pessoas não vão saber o que é que está a acontecer e depois vão ter a oportunidade de acompanhar toda a história do filme e as memórias do filme e pessoas que, como vocês, tiveram a possibilidade de ver que casaram lá, que passaram lá alguns momentos ou que trabalharam lá ou que simplesmente foram lá comprar pão. E, para mim, o gratificante é isto, é conseguir retratar a história. Isto já não existe. Mas se quiserem filmar este edifício, hoje já não consigo. Isto acabou. Está aqui. Mas a minha preocupação, mais do que até questões técnicas, era ser muito fiel àquilo que estava a acontecer. Ao ponto de, em determinada altura, está o Filipe Canário que vive cá em Vila Real e ele está a falar com o Laura Afonso e de repente começa também a falar comigo e diz, não é, José? E fala comigo e eu, quando monto o filme, eu penso assim, então vou-me pôr a mim, ele está a falar com o realizador e achei que sim que poderia pôr, porque aquilo aconteceu. E a minha preocupação foi, não é sempre esta. Filmar aquilo que estava a acontecer. Achei delicioso a Conceição Dias e o António Dias chegarem com o álbum de fotografias a um edifício onde tinham casado 36 anos depois e chegam, vem um edifício degradado e eles estarem atentos a perceber onde é que eles estavam situados e à procura onde é que nós nos situávamos há 36 anos atrás. Isto é incrível. Isto é o cinema. Isto é o conflito. Isso é o cinema. Isto é o cinema. O que é isso?